Fala, fala, galerinha! Esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui um livro que me surpreendeu bastante. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, publicada pela Leitura Velhas. É um lançamento super recente, por aqui as pessoas estavam muito empolgadas, inclusive na Bienal, tava todo mundo meio que comentando, um burburinho, que era um lançamento muito aguardado, que as pessoas estavam falando super bem, daí não perdi a oportunidade e comprei esse livro, de qual foi minha surpresa quando me deparei com as palavras de Clarissa nessa história. Essa história vai toda se basear e se construir ao redor de uma situação de assassinato que ocorre dentro de um vagão do metrô de São Paulo. Eu acredito que é na linha verde. A gente vai ter um livro dividido em vários capítulos, acho que são 13 ou são 14, porque a gente vai ter aqui 13 personagens que as histórias deles vão convergir para o mesmo vagão. Ou seja, todas essas pessoas estavam ali no vagão no momento em que essa morte aconteceu. O tema central desse livro aqui, como o título já indica, é a morte. A gente vai ter aqui, ao longo dessas 13 histórias, situações muito perturbadoras, mas ao mesmo tempo muito reais, que podem acontecer na casa ao lado, podem acontecer na sua própria casa e você não tem conhecimento. A gente vai conhecer aqui alguns personagens como um padre pedófilo que encontra na Bíblia justificativa para as coisas que ele faz. A gente vai ter aqui crianças que cometem bullying pesado contra as outras pelos motivos que elas bem entendem. A gente vai ter aqui uma mãe que não gosta do filho que tem, ela não gosta do fato de ser mãe, de ter tido um filho. Situações de violência e muitas outras situações que são completamente diferentes. Eu admiro Clarissa, conheci ela por causa desse livro e a admiro desde já por ter construído três histórias completamente diferentes, histórias completamente incríveis e ter escrito essas histórias de maneira que cada personagem tivesse sua própria voz. A gente consegue perceber muito bem que mudou de uma história, de um núcleo para outro, de acordo com a maneira com que Clarissa estrutura o texto. Todas as pessoas, como eu falei, ou como deu para perceber, elas têm um problema na vida delas, ao redor delas também, seja porque elas causam isso a alguém, seja porque elas precisam lidar com isso de alguma maneira, mas essas coisas levam essas pessoas a estarem num vagão nesse momento e é o que faz a gente pensar quem deveria morrer nessa história, se é a pessoa que morreu, se ele era inocente ou não, se as pessoas que estavam ali, essas 13 pessoas, são inocentes ou não, a quem cabe fazer esse julgamento, se as pessoas estão certas ou não, de acordo com as convicções que elas têm, com as atitudes que elas tomam. A gente vai ver aqui que ninguém é inocente 100%, cada um tem uma culpa, cada um tem uma coisa podre, né, tipo, dentro de si que precisa externar em algum momento, no caso dessas três histórias, obviamente. Esse é um livro que pela estrutura me fez sentir como se eu estivesse lendo 13 mini contos, porque eles são muito diferentes e eles são muito fáceis de você se aprofundar, porque a escrita de clareza é muito simples e se aproxima muito do leitor. É uma história que você vai montando as coisas, tudo vai se encaixando, os pensamentos, as atitudes de cada pessoa vão fazendo sentido no contexto geral que vai se formar ali naquele vagão de metrô. Aqui na descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro e qualquer outro que você quiser pela Amazon. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e mandar esse vídeo para todos os seus amigos recomendando essa leitura que é maravilhosa. Não esquece de ficar ligado em todas as nossas redes sociais e em tudo que está rolando aqui na Letfante Literário. Valeu!